Mantenha a crença que a vitória já cresce lenta Mas não entra de pisanga, planta não aguenta Te arrebenta no banzeiro e sem cabelo na água Puxa o fôlego, se inclina no canto da Yara Pura que é quara, prende, pirando pra travessa De pressa, rasga desse mato e vê se tia veste Não deixa a brecha curupira, apaga porronta Que nem mua que ele te segue até tu ficar tonta É muita onda, não tem rock nessa galeria Aqui no fundo do esgoto, cobra grande arrepia Tu não sabia que a boca jara que tá alvarado E tu vai suado, no calor abafado Cuidado no hip, rap, ticuna não vai cair Vai botar o cor de rosa e volta a mapa em Guari E se quer mais desse aqui, vai mudar o endereço Prosa minha embeleza, mas na terra o arrego não Ralelec, lec, dá um tempo no teu beck, beck DJ carapa, perto rec, rec Jandê manauara no teu beck, beck Ralelec, lec, dá um tempo no teu beck, beck DJ carapa, perto rec, rec Jandê manauara no teu beck, beck Fima teu pé na ponta negareia, movediça Quira conservada, tapa o essence, só que delícia Essa igoria não vem da culinária com a boca Fazendo bossa na quentura, medonha de toca Se beca toda a louca, não muda toda a raiz Caminho feio de onde veio o que você me diz Eu sou tempero nesse meio, pimenta do reino É tipo cap na palheta, cup no esteio Meu avesso é cheio de lombra, no calor mais sombra Me deixa as prima tonta, e o CD que compra Eu viro a tumba pra esse elefante branco aí Que não bate bola com as canelas, teu bico de cauxa Te arreda aí moleque doido, eu tô querendo espaço Tem dias que amanheço, eu já nem sei bem o que eu faço Distrito é fato, acorda no pescoço é o laço Pega o cachorro e passo, será que eu bato mais um traço? Tá de verão amarelo, porque tá fazendo sol Já passou a chuva, agora tá de pol É bolacinhazinha, doida meu carão Meu galo bonito vira canja quando rola invasão Ralelec, lec Dá um tempo no teu beck, beck DJ carapa, perto rec, rec Jandê manauara no teu beck, beck Ralelec, lec Dá um tempo no teu beck, beck DJ carapa, perto rec, rec Jandê manauara no teu beck, beck Ralelec, lec Dá um tempo no teu beck, beck DJ carapa, perto rec, rec Jandê manauara no teu beck, beck Ralelec, lec Dá um tempo no teu beck, beck DJ cara pra perto rec, rec Já demora uma hora no teu beck, beck